Olá, meu nome é Bruna, vim apresentar um relato de experiência. O título do relato é a experiência de uma consulta online com residentes e especialista focal. Foi elaborado por mim, pelo André, pelo Gregório e pela Rosângela. Somos da Universidade Estadual de Maringá. Como eu já havia dito, meu nome é Bruna, sou L2 de Medicina de Família e Comunidade pela UEM e também sou diretora de divulgação da Associação Paranaense de Medicina de Família e Comunidade. Nós observamos que a existência de uma interação entre as especialidades da medicina de família e especialistas focais pode amplificar os cuidados com os nossos pacientes. Esse diálogo entre as especialidades pode aumentar a resolutividade dos nossos casos que nós atendemos e ajuda também na articulação entre os diferentes níveis de atenção, pode acelerar esse processo. E o nosso objetivo foi mostrar e compartilhar uma consulta online que teve a participação dos residentes de Medicina de Família e Comunidade, o preceptor também de MFC e o especialista reumatologista. Durante a residência são realizados encontros online semanais que duram aproximadamente uma hora, normalmente composta de seis residentes e o preceptor de Medicina de Família e Comunidade e são realizadas discussões de casos, revisões clínicas, de assuntos pertinentes, clube de revista e grupos bairro. Nós tivemos uma atividade um pouco diferente dos habituais, fizemos uma consulta online. A paciente permitiu que fosse realizada essa consulta e ela foi conduzida por um dos residentes de Medicina de Família. No caso, era uma mulher de 42 anos, era profissional de saúde assim como nós, tinha nível superior e de acordo com o que ela nos apresentou do quadro clínico, as queixas, os exames tanto laboratoriais quanto de imagem que ela já tinha, era um provável quadro de espongilite anquilosante. A entrevista clínica foi conduzida por um dos residentes e o médico especialista de reumatologia também podia fazer intervenções. Ao final da condução da entrevista clínica, a paciente saiu da videochamada e todo mundo teve a oportunidade de contribuir, tirar dúvidas sobre o caso, elaborar hipóteses diagnósticas e pensar em exames ou coisas que poderiam ser feitas para ajudar na condução do caso. E o especialista focal também auxiliou bastante junto com o preceptor de Medicina de Família. Quando a discussão terminou, tivemos o retorno da paciente para a chamada e o residente que havia feito a entrevista clínica explicou para ela um pouco dos nossos prováveis diagnósticos e os possíveis passos futuros. Então, junto com a paciente, suas expectativas foram elaborados os próximos passos para o atendimento. A gente percebeu que essa consulta online agilizou um pouco o acesso da paciente, então ela não teve que esperar muito para ter acesso ao especialista, ajudou muito no diálogo entre nós, especialista focal, e fortaleceu as relações com a paciente. Então, a gente percebe que foi uma oportunidade muito legal de ter uma atividade com um cenário diferente do nosso habitual e que a tecnologia foi muito importante para que a gente conseguisse ter esse aprendizado. É isso, muito obrigada. 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 Obrigada.